e aí e deixa eu vazar desse carrinho que nem é meu porque eu vi a polícia ali tranquilidade né chegando aqui mano tomara que não dê pior né mano tomara que não dê pior acabei de sair quem viu o último vídeo acabei de sair aqui da parada tô voltando eu não sei quem aqueles policial mano tá legal a gente pegar eles mano cara fez eu perder tempo pra caramba ali ó tá tudo paradinho ali tranquilo tudo de boa tá bem movimentado eu quero pegar uma grana ali e agora eu não sei se eu posso ir lá clicar hoje vamos lá tá liberado banco ali ver tá liberado o banco ali é o ato a lei pode lá vai lá vale falou para para o path eşequeira aqui para 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 parar para 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 mais Steve? Eu não sou policial não 170.079 Caramba, pior, né? O negócio dos carros, né? Deixa eu ver aqui Que eu vou pegar Essa porra parou de gravar do nada, mano Que loucura Pelo policial ali, ele falou que ali é uma blitz Peguei 1.079, não sei também se gravou Eu vou tirar essas barreiras daqui Pra não causar acidente aí, entendeu? O pessoal tá vindo muito rápido aí Esse cara deu uma volta com o quarteirão, velho Esse bicho aqui, ó Eu vi ele indo pra lá e ele já deu uma volta, mano As blitz aí do cara, mano O blitz é top, hein, tio Só que acho que eles não pegaram ninguém não Que ninguém é trouxa ali, né, mano E eu já deixei meu carro lá na curvinha De boelas, tá ligado? Deixou ele ali, eu quero ver a parada do carro Vocês lembram que eu ia pegar um carro, só que Só que deu merda Aí eu quero ver se Se já tá vendendo Tem negócio de estoque, né, velho As paradinhas de estoque ali Vamos ver, nossa, tá bonito o gráfico assim Com esse meio tarde-noite Olha que vai ficar de noite agora, né Vai ficar meio ruimzinho, mas tá tranquilo Meu outro carro tá aprendendo Ah, eu vou tentar pegar meu carro de volta Vocês lembram que aprenderam meu carro? Agora eu tenho que ir lá pegar de volta, velho Deixa eu só ver aqui Já vou pegar a polícia ali e a gente vai lá pegar meu carro de volta Deixa eu ver se dá pra comprar aquele carro que eu queria O Camaro Aquele aqui, ó Agora tá 210 mil essa merda Nossa, esse aqui eu tinha comprado, velho Eu recebi o dinheiro Que merda não tem, não, velho Ô, seu policial Deixa eu te perguntar Onde é que eu faço pra poder retirar meu carro que foi apreendido? Tranquilo, tranquilo Vai no seu tempo aí, porra Vai no seu tempo aí que a gente fica aqui te esperando, tá ligado? Fica tranquilo aí, vai no seu tempo, isso aí, ó Faz o que você tem que fazer Tá ligado com a PC Eles tão ali na rua, velho Eles tão ali na rua, velho Muito obrigado aí Boa noitinha pro senhor Porra, demora do caramba Pra responder, tiozão É, lógico que eu não tava falando com ele, né Aquela hora ali, né, velho Falando em off aqui Eu não sou nenhum retardado, né Pra ser preso ali por Sua negação fiscal, mano Sou idiota não, fi Vambora, hein Eu tenho que ir pegar meu carrinho de volta Senão já era, né, mano E do nada começa a chover Chover, 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 chover Vou aproveitar aqui Que eu já acho que vou ter pegado até um carolinho com eles Boa noite, senhor Certo que os caras forçam a gente, velho É foda Aí depois é preso, fez ele que é ruim Vixe aí, assim, foi preso Boa noite, senhor Boa noite Boa noite Uma informação É... É que meu carro foi apreendido ali Eu tava querendo retirar ele lá Como é que eu faço? Qual que é o carro de seu? Meu carro... Meu... Ixi Meu carro é um golzinho Pessoal, libera a via aqui, por favor Pessoal Deixa eu ver o RG do senhor Peste aqui Eu não vou falar mais não É a última vez que eu tô falando Pera aí Pra verificar, senhor Tranquilamente, senhor Vai na sua aí Vai no seu tempinho também Verifica aí na sua mente aí Você é da rua, aleijado Se tiver legado tem sanduíche Vira comigo Ou o cabelo embracado Não é na mente, só tô aqui na minha Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui É que eu esqueci de ligar o FOV, mano Aí fica meio pertinho assim Mas, moço, vem você aqui, velho A distância da mesa é doido Senhor, não tem nenhuma informação sobre esse veículo não Ele não tá prendido mais não Não tá prendido? Mas, tá onde é o meu carro então? Não sei É o Gol Verde É o Gol Verde Achei que aqui não tem nada Nada no registro não Foi... Foi até uns 5 dias 5 dias? Eu vou verificar aqui então Só um minuto aí, senhor Vai no seu tempo também, irmão Vai todo mundo no seu tempo A gente tá aqui com o tempo, né mano Tempo A gente precisa dar um tempo Meu Deus que eu tenho Só sai um pouquinho da chuva aqui, senhor Você que tá me chamando? Ou... Eu? Aqui não dá não, mano Quem? Você capacita? Ele puxou um guarda-chuva, mano Eu esqueci, velho Ele puxou um guarda-chuva, velho Belo guarda-chuva, senhor Não quer um? Tem um Tem um ali na VTR? Acho que eu agradeço, senhor Tem, quer Tá aceita, hein Deixa eu pegar aí, tio Tá dando sombrinha de graça Acho que eu não vou pegar Se mentalizar e barra amb É isso aí Valeu, 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 senhor Aí sim Conseguiu checar, senhor? O seu delegado tá aqui na chuva, filho Encosta aqui, encosta aqui Ixi, aí fica difícil, hein Delegado aí Sim, cidadão Obrigado aí Pô, cidadão Não consegui verificar Não, não Não consta não que seu carro foi apreendido não Acho que foi algum engano aí, entendeu? Não foi engano não, senhor É porque me apreenderam mesmo Tipo... O seu policial abateu tanto no meu carro Que ele deve ter virado ferro velho, então O cara abateu muito o meu carro Conta que no seu veículo não foi apreendido Então, ou alguém pagou pra soltar seu veículo Ou então o policial aí não fez a apreensão correta, senhor Mas aí como é que eu fico? Aí é com os senhores, aí o cara apreendeu meu carro Agora o cara pegar meu carro, meu carro sumiu Seu carro, pelo seguro, você não consegue acionar, não? Não Seguro eu vou ter que falar que meu carro foi roubado Se eu pegar o seguro, ele tem que falar que meu carro foi roubado E como é que fica? Sabe quem que foi o policial, não? Ah, só pela voz Se eu ouvir a voz eu vou lembrar Sabe se ele era... Polícia Militar Da GTM BOP Oh, acho que era uma mistura braba, né? BOP, GTM, Militar, ROCAN Sei lá, era tudo junto Era tudo junto no mesmo carro Como que era a quadra dele? Era toda preta Eu acho que era igual a sua Ou um pouquinho, sei lá Um pouquinho diferente Eu acho que é igual a sua Mas o senhor tinha capacete? O senhor só teve um veículo apreendido Ou o senhor também foi preso junto com o veículo? Da 500 conto Eu ia ser, mas só que aí eles me soltaram Mas eles falaram que se eu quisesse pegar o carro Eu tinha que pagar uma taxa Então senhor, eu acho que eles deram o fim no seu carro Infelizmente Porque não... Mas aí não pode, né senhor? Como é que fica? Se o policial vai assumir com o carro do cliente assim? Mas aí o que acontece? Eu preciso que o senhor... Aí o que acontece? Eu preciso que o senhor me identifique eles, entendeu? Para abrir uma investigação para ver o que aconteceu aí Ah, entendi Mas aí eu tinha que ouvir a voz deles Eu não vou saber o nome desse policial Caso o senhor... Caso o senhor identifique eles aí Você pode estar me procurando aí, entendeu? Ah, a motinha daquela ali foi usada Que eu sei Usaram a motinha daquela Onde tá fazendo isso? Pô, parceiro Onde tá fazendo isso? Onde tá fazendo isso? Deixa eu perguntar ele aqui Só um minuto É um golzinho verde, né? É... Qual que é o nome do senhor? Tonhão Eita, explodiu algo aí Oi, Steve Eita, Steve É, eu acho que... É, ele voltou, voltando, voltando Falei Você viu esses dias aí um golzinho verde Que foi preso aqui do cidadão? O nome dele é Tonhão Cara, eu... Eu não... Eu fiquei sabendo dessa história Mas... Eu fui pesquisar lá no registro Eu não achei nada não, senhor É, porque ele tá alegando aqui que o veículo dele foi... É, porque deve ter... Alguém deve ter pagado e liberado o veículo dele Ele não tá sabendo O senhor já procurou na sua garagem pra ele estar lá? Tá, mas aí é estranho, senhor É que o certo era eu pagar, né? Não sei, não É isso que é o certo Mas alguém pode ter pagado pro senhor Aí fica difícil, né? O cara apagou meu carro e levou meu carro Deixa eu cansar, saudade Caralho, cara fica com a mão dele Ele quebra, mano Se eu procura na garagem do senhor Se eu não achar, o senhor faz uma... Faz um boletim de ocorrência lá na DP Que a gente vai tá... Ainda atrás do seu carro aí A gente apresenta lá o modelo e a placa dele Cor e tudo Que a gente vai atrás dele Seria mais fácil perguntar ao policial, né? Que prendeu meu carro A gente não sabe quem foi Porque a gente não tem o registro desse apreensão Não tamo com o registro da apreensão Não fizeram o registro da apreensão Vai ficar difícil, vai ficar difícil, hein? Eu até acho, eu até acho, o senhor Tonhão Que largaram o seu carro por aí O seguro recolheu, porque... Mesmo que o carro tivesse sido... Lá na DPN, o delegado É... Tinha ficado lá no registro, entendeu? Mesmo que tenha sido apreensão Ah, então eu vou ter que entrar... Abrir uma ação contra o estado aí Que os senhores sobram com o carro De uma pessoa, não tem como É, aí o senhor pode fazer isso aí Você tá todo o seu direito aí, entendeu? Sim, é, sim Então tá tranquilo então Vamos procurar mais direitos aí Qualquer coisa a gente se fala mais aí Qualquer coisa, aí o senhor pode falar Pode procurar na delegacia... Enquanto a gente tá na delegacia provisória É essa delegacia da... Da GTM aqui próximo Mas aí a delegacia da civil Tá sendo inaugurada aí essa semana aí Tranquilo, tranquilo senhor Muito obrigado aí pela... Qualquer coisa o senhor pode falar Pela informação aí Ah, qualquer coisa pode procurar aí Ah, falando em DP, você viu a... O DP novo da... Da Polícia Militar? Falando comigo, senhor? Não, não Eu quero passar longe isso aí Negócio de DP aí Só pra polícia mesmo Não, não Ele é ponto de turismo Não, passa lá pra você ver Tá bonita DP não é ponto turístico não Não, eu não quero conhecer isso não Qualquer coisa eu tenho que passar lá mesmo Só com o advogado Se precisar ele vai lá pra fazer o meu anúncio, né Qualquer coisa Muito obrigado aí, senhores Um bom trabalho, senhores Boa noite aí Eu já peguei o guarda-chuva e nem repararam, tá ligado? O cara prendeu o guarda-chuva e é meu agora, fi Deixa eu atravessar aqui Então a parada é o seguinte Eu vou ter que arrumar um advogado, mano Nossa, eu vou ferrar com esses caras, tio É ruim Pegaram meu carro Eu vou ferrar com aquele policial lá, véi Pegaram meu carro, fizeram um monte de coisa Agora eu só tenho que achar advogado, né Será que tem? Aí vai ser difícil de achar, véi O carro tava meio olhando Talvez estão me seguindo esses caras, mano Minha mãe do céu, véi Os caras bateram bonito no carro da polícia ali, hein Ó, ó, ó Que loucura, véi Eu quero ficar aqui, ó Olha, tava tendo música aqui na praça, tá ligado? Deixa eu ver se esses caras aqui conhecem, véi Ô, irmão, irmão, irmão Conhece nenhum advogado aí ou não, irmão? Calma, deixa eu tirar sombrinha aqui Como foi, como foi? Você conhece nenhum advogado por aí, não, véi? Advogado bom, advogado bom Claro que não, mano Não vai precisar desses negócios aí, não Entendi, entendi Tá tranquilo Não, mas isso aí não é só pra coisa errada, não Coisa boa também, tá tranquilo, né Não, mas isso aqui não pega, não, tio Tranquilo, tranquilo, tá, mano Vou dar uma pesquisada aí, valeu pela informação Pode adquirir, pode adquirir Oita que pariu meu carro ali De boa De boa Ficou parado na minha frente mesmo Não retoma essa cara sua Vamos ver, deixa eu ver se tem opção aqui pra pegar, mano É... Telefone Serviços Advogado Preciso Ad... Vou Solicitei um advogado Será que tem alguém por aí? Podia ter, hein, mano Você solicitou um advogado Não vai ter advogado, mano Aí é osso, cara Aí é osso Vou ter que pegar minha moto lá, velho Onde é que tem garagem aqui agora? Você é mudinho? Ah, tem uma garagem aqui em cima Aqui, ó Tem uma garagem ali em cima, deixa eu lá Caraca, essa praça tá cheia, velho Ah, eu vou num lugar diferente, cara Vocês lembram que eu falei que teve uma atualização aqui? Então eu vou ler lá, vou ler lá então Vou aproveitar Qualquer coisa eu chamo o advogado de novo Lá em cima É... Tá ligado aquele letreiro do Vinewood? Então aqui é um pouquinho diferente, cara Vocês vão ver Essa academia aqui funciona? Será que funciona essa academia aqui? Apagar... Acho que não Funciona não Poderia ser aqui, né, velho A academia é top aqui Peguei minha XTzinha Deixa eu ver se tem alguma coisa errada na XT, né, velho Porque a última vez que eu não fiz isso Praticamente quase me ferrei, né, mano Então... Corta a mão... Retirar... Tem nada, tem nada, tem nada Tá liso Mano, eu ainda acho que aquele carro tava liso Acho que aquele policial botou alguma coisa dentro, mano Não é possível ter deixado oito negócios dentro do carro, velho Oito Não faz sentido isso Agora é o seguinte Aonde é que a gente vai pra poder ir naquela placa do Vinewood, velho Aonde é que vai, mano? É aqui pra cima Nossa, essa nebina, velho Não dá pra ver nada na minha frente, velho Não é só pra vocês, hein, não Pra mim também tá osso Cara, eu não tô conseguindo enxergar nada ali pra cima, velho Como é que chega naquela placa de Vinewood, mano? Deixa eu ver aqui, marcar aqui mais ou menos o que é Placa de Vinewood, mano É por aqui, não é? Eu lembro que tem uma paradinha aqui pra olhar Acho que é por aqui, velho Eu acho que é por aqui, vambora Deixa eu voltar aqui E subir Ah, é, o cara falou pra eu poder dar uma olhada na DP nova que tem ali, tá ligado? Vou dar uma olhada também Deixa eu só ver essa parada da placa Deixa eu ver esse negócio da placa aqui Que aparentemente É um diferencial, né, mano? Os caras mudaram, ó Dali Ali já é uma favelinha ali que eu tô vendo o Cristo, ó Lá de fundo eu tô vendo o Cristo, ó Tá meio ruimzinho pra enxergar Já tá ficando de dia já Tá de boa, tá de boa Tá ficando um dia Tá meio ruimzinho pra enxergar Tá Ah, é lá mesmo, ó Nossa, vai ter que ser lá, mano Hummm Eu marquei errado Calma aí É aqui em cima, ó A gente tem que vir aqui, ó Eu lembro, ó Acho que é por aqui, ó Hummm Vai dar ruim, cara A gente vai ter que ir na favela Da favela inimiga, velho Hummm Como é que eu vou entrar ali sem entrar nessa favela, velho? É que eu não sei se essa favela aqui É nossa ainda Eu não entrei em contato com os caras Já vou entrar por aqui, ó Vou entrar ali em cima e dar uma besoiada Pode ser que seja dos caras já de volta Que eu acho, se eu não me engano Mas ele vendeu a favela pra eles de novo Então, deixa eu pegar um caminho alternativo aqui Que, né Que não vai entrar dentro da favela dos caras, ok Eu tô passando por cima Nossa Senhora, velho Aqui não dá pra passar Tá fechado, tá fechado Vou voltar, vou voltar Caraca, como é que eu vou entrar ali, mano? Não tem outro caminho, velho Por aqui Ó, por aqui, por aqui, ó Realmente por aqui dá, ó Marquei, marquei ali Demorou, demorou Por ali dá pra entrar Tomara que lá não seja a favela também, né? Porque se for Não vai dar bom isso aí pra gente ir lá, hein? Minha mãe do céu, velho Se eu passar aqui vai dar muito ruim, cara Será que dá ruim, mano? Tá de manhã, né, mano? Acho que eu vou aproveitar, velho Tá de manhã não tem ninguém Tá de manhã não tem ninguém Tá de manhã não tem ninguém Tá de ninguém não tem ninguém Meu Deus, o carro entrou ali, velho Carro de ninguém nisso, filhos NPC, NPC, tem ninguém não Tinha um carro ali Tinha um carro ali Carro de ninguém não Eu também não Vambora, conseguimos Conseguimos passar ali na favelinha É que a favela é inimiga, né, mano? Não sou louco de meter a caramba assim, mano Aproveitei carro de manhã Eu quero ver a placa de perto Ae, pegou a estradinha Essa leva lá, velho Olha aí, mano, ó Os caras modificaram, ó Botaram no Matic RJ na placa, velho Que top, irmão Porra, a gente queria pegar uma coisa massa Que vai tirar uma print, velho Carai, tio Vai falar que não tá bonito isso aqui, mano Tira esse capo aí, vai Olha isso, mano Essa imagem aí, ó Tá ruim aqui, hein, mano Deixa eu agachar, não dá não? Aí, ó Essa porra desse nomezinho Que fica perto da moto, hein, mano Esses caras, velho É foda Pra que bota esse nome gigante, velho? Dá pra ver, dá pra ver, né? Tranquilidade Vamos chegar mais perto da plaquinha ali Pra ver os detalhes Pra ver se tem alguma imperfeição Mas eu já gostei pra caralho da plaquinha, hein Diferenciado, ó Lumatic RJ Eu não sei se em outros servidores tem isso, ó Os caras fizeram certinho, ó Ali em cima tem o Cristino De Buena, mano Pra lá eu não vou Porque já é a favela dos caras Demorou? Então aí, ó Plaquinha nova de Buenas Ficou top Diferenciado Tirou aquele Vinewood Botou Lumatic RJ Um Dois Três Quatro Aí, na real, mano Tô querendo pegar uma motinha dessa, hein Cês tão ligado que aqui não é safe não, mano Aqui não Tem servidor que é Que a gente já meteu um louco aqui Já meteu um assalto aqui que eu lembro Começando a pegar uma motinha dessa, hein Deixa eu dar uma passadinha ali Vou guardar minha moto, tá ligado? Bom, já foi guardado, hein Já foi guardado Eu acho que eu vou escolher um ali, hein Se não aparecer um cara ali falando que é dono Eu levo, velho Cheguei aqui, cheguei aqui Ó, tem esse cara aqui Tá aqui logo, louco, ó E aí, irmão, e aí, irmão Você é advogado? Você é advogado? É o mesmo cara? Cara, ué, cê tava lá agora cê tá aqui, irmão? Ué, cê tá aqui por quê? Cê tava lá? Cê é mágico? Ah, o cara passa um hein, meu bisujotão, mano Parece o Obama Igualzinho o Obama Ó, posso escolher, hein Posso escolher, hein, mano Hummm Hummm Tem um GTR aqui Tem aquela motinha roxa Esse GTR tá todo quebrado, tá ligado? Vamos verificar aqui Esse GTR tá todo quebrado Acho que não é safe levar ele não, hein Eu acho que não é safe não A gente pode escolher Nossa, chegou a Kombi Aí me quebra a Kombi Vem parar aqui não Vou embora, vou embora Aquela não para aqui, velho Se parar, não, velho Puta que pariu Uma hora eu quero levar o desgrama Não, vou fazer esses caras saírem daqui, mano Vou inventar alguma coisa pra esses caras saírem Calma aí, calma aí Acho que eu já tenho ideia Já tenho ideia Calma aí Salve, salve, rapaziada Rapaziada, rapaziada Tem uma parada ali, ó O pessoal tá tudo indo O pessoal tá tudo indo lá na academia Tá tendo uma parada lá Os caras tão fazendo um eventinho lá Tô fazendo uma grana pra carai, mano Fala aí O que tem que fazer? O que tem que fazer lá? Tô quase indo pra lá Já tô indo pra lá já, mano Tô tendo uma parada lá Tá valendo grana Onde pega a garrafa vazia aqui pra pegar leite? Aí eu não sei não, irmão Eu não tenho cara de leiteiro não, tio Tem que ver com os caras aí Só fala aí pra nós Vem com o cara aí, mano Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, mano Vamos lá para a parada do evento lá, tio Vai lá, vai lá, vai lá A grana boa, grana boa Fala aí, fala Os caras tão falando que é em torno de um milhão, mano Um milhão, fi Um milhão Ah, tá dando muita gente, cara Exatamente, exatamente É aquela Porra, de leite, porra Tô falando que tem negócio de um milhão O cara quer pegar leite? Deixa eu pegar meu carro que eu vou ir pra lá Falou aí, tio Vai logo, vai começar, hein Vai começar, hein Caralho, mano Que esse cara tem que vazar dali, velho Vou ficar agachadinho aqui Vamos esperar eles vazar, mano Vai, 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 vai Vai embora todo mundo Ah, polícia lá, mano Aí quebra tudo, mano Porra, tava tão fácil, cara Tava muito easy pra pegar aquilo ali, velho Puta que pariu, mano Olha lá, olha lá Polícia lá O cara ali O cara da Kombi Isso, o cara da Kombi Olha essa merda aí Dessa Kombi feia Vai embora Isso Vermelho foi, vermelho foi, vermelho foi De boa Kombi entra Isso, entra a Kombi Entra, entra, entra Vai, isso Entra na sua Kombi Vaza, vaza, vaza Isso, garoto Entra errado mesmo Seu animal Isso Você vai levar uma moto também? Você vai levar uma? Você vai levar uma? Ah, tá Hum, tem os carros do outro lado ali, hein Mano, esse cara não consegue entrar no próprio carro, velho Vai, isso Isso Empurra aí de pé mesmo O cara tá empurrando o carro, mano Carai Não tem força isso aí, hein Isso Vai, vai Vai que eu quero pegar aquela moto ali, irmão Polícia vazou Polícia vazou Polícia vazou Polícia não tá na área O vaza tá aqui, tranquilo Tá safe, tá safe Tá safe, tá safe Tranquilidade Eu só tenho que evitar o cara do Porsche ali, ó Chegou um Porsche aquela hora, vocês viram? Eu não sei se tem gente ali, mano Mas essa moto aqui é minha, tá ligado? Qualquer coisa é minha Eu vou pegar a moto A motinha roxa tá chamando atenção demais, mano Não dá pra pegar, tá trancada A minha vermelhinha, a minha vermelhinha Não dá pra pegar, tá trancada Nem ferrando, tá tudo trancado, mano Tem um bom idiota aqui, as faras tá tudo trancado Não pode não, mano Esse GTR aqui Tá não, tá não GG, GG, GG GG Vou levar ela pra favela GG Vem o VT VT E ninguém pegar nós Ah, aí já me quebrou Me quebrou Me quebrou Me quebrou o carro Que isso, irmão? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? ai 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 me ajuda ai 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 meu carai e quero me harder como eu vou correr aqui alguém ali atrás de mim porque eu peguei o carro dele mano ai 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 por que mano a altura dessa o cara cai em gol idiota deixa eu vazar daqui tio você é louco que merda do carro tombou velho tô vazando e lá eu falou e fui tio mas eu falou e fui mano o cara chamou a polícia ele chamou a polícia certeza eu vou ficar aqui mano nesse cantinho aqui tio é o outro eu vou dar mole para cojaque aqui ficar bem aqui ó aqui é a cor do meu cabelo tá ligado eu saia correndo irmão caralho aquele carro lá era deles mas estava querendo consertar eu acho velho nossa senhora que merda aquele carro lá é muito rápido velho carro flutuou velho deixa eu ficar aqui deixa eu ficar aqui ó quietinho nem fudendo que esse cara me achou de novo mano nem fudendo que que é irmão você tá vindo atrás de mechel que que é não não tá tranquilo mano que cara louco lá que desceu do carro querendo me pegar porra capotou o carro ali você conhece aquele cara lá que eles tentam pegar eu tava vindo atrás de você lá quer ver se saindo correndo não não aquele cara lá mano sai correndo daquele cara do carro lá exatamente eu vou ali na frente ali chamar um cara ali que eu conheço vai mexer naquele carro valeu 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 nossa senhora achando que esse cara era o dono velho já metiu o carro ah caralho velho você é louco irmão acho que ele me viu lá de cima velho ah então o carro não é dele velho e aí quebra irmão ia quebrir ficar lá todo eu deixei para lá deixa para lá não quero nem saber velho então demorou gás para você gostar do vídeo aí tentei pegar o carro do cara mas não deu certo velho não deu certo quase deu muito para caramba ali então deixa o like compartilha valeu falou se inscreve no canal E aí